Olá, seja bem-vindo. Aqui é o Júnior Souza, um dos fundadores da Acordar Desenvolvimento Humano e também o criador do método Líder 360. E nesse vídeo, hoje, você já está vendo aqui a Dani, uma querida, nós vamos falar, nós vamos fazer uma entrevista, que na realidade é um bate-papo, eu e a Dani já se conhecemos há um tempo, nós vamos falar o seguinte, quais são as três competências fundamentais para que você possa crescer na sua carreira de líder? Eu sei que muitas vezes as pessoas dedicam tempo para estudar, fazer curso, um monte de coisa, para chegar a líder. Mas e aí, quais são essas três competências? Mas antes de falar disso, você já está vendo a Dani aqui, a Daniela Lima, gerente de RH, ela é uma querida, eu vou chamar de Dani porque a gente já se conhece. A Dani, ela já está com mais de 15 anos de experiência na área de RH, hoje ela é gerente de RH de uma grande empresa, depois a Dani vai falar qual é a empresa. Ela também, ela cuida hoje de toda a parte operacional do RH, de desenvolvimento das pessoas, treinamentos, cuidados voltados a essa área, desenvolvimento dessas pessoas também. Ela é responsável pela comunicação interna, saúde, segurança e responsabilidade social. Então, uau, isso é assim, é o que eu imagino. É um grande desafio. É um grande desafio, é o que eu imagino realmente, Dani, de uma pessoa que esteja dentro do RH. Mas antes disso, antes da Dani entrar nesse mérito todo, de falar dessas competências, Dani, eu gostaria que você contasse para as pessoas como é que foi que você me conheceu. Ah, que bacana. Foi um dia incrível. Primeiro, obrigada por essa oportunidade, Júnior, a acordar. É um prazer enorme poder trocar um pouquinho de experiência com vocês e com todas as pessoas que assistem o canal. Eu conheci vocês num dia maravilhoso. Na verdade, a gente tem um parceiro aqui na empresa, que é uma empresa que fornece para nós os serviços de alimentação, a Apetite. E eles me convidaram para participar de uma convenção que eles realizam todos os anos com toda a equipe de gestores deles. E eu, na condição de cliente, fui a primeira cliente a ser convidada a participar. E vocês fizeram toda a dinâmica, a gestão daquele evento. E foi incrível, incrível. Eu tenho aqui, olha, até hoje, uma... Ah, que legal. No blá blá blá. E vim aqui na minha mesa, que é no blá blá blá. E foi muito bacana, porque nós nos identificamos logo de cara, né? Eu acho que isso que é legal. Os meus valores pessoais, eles foram muito de encontros aos valores de vocês. E eu aprendi muito naqueles dias. Que bom. E olha, vou falar para você. A Dani foi a primeira cliente a participar desse projeto junto da Apetite. A Apetite também é um parceiro nosso, enfim. E eu fico pensando, quais são as razões que leva um fornecedor e convidar seu cliente a estar dentro de um projeto onde ele ia expor? Primeira coisa, todos os seus líderes expôs o que ia ser falado numa convenção, falado de números. E eu tenho certeza, Dani, que eles só fizeram isso porque você é uma pessoa realmente, assim, que merece toda essa credibilidade, toda essa confiança, viu? Parabéns. Muito obrigada. E foi um dia, foram dois dias, aliás, maravilhosos, né? Sua participação. Eu lembro, assim, que quando eu soube que você era cliente, eu falei assim, caraca, agora já foi. A gente realmente houve uma conexão muito grande. Foi uma combinação de valores que, uau, foi fantástico. Mas vamos lá. Dani, eu gostaria, assim, que você compartilhasse, assim, ao longo da sua jornada, você já deve ter feito muito processo seletivo externo, já deve ter promovido muita gente internamente, já deve ter vivenciado N fatores dentro desse processo de desenvolvimento de lideranças, né? Perfeito. E pensando nessa jornada que você já viveu e que você vive, né, atualmente, quais são as três competências, assim, fundamentais, no seu ponto de vista, que vai fazer um líder crescer dentro da sua carreira? Bom, eu vou talvez dizer aqui, Júnior, competências que são pouco divulgadas. A gente tem uns clichês, que a gente tá acostumado a ouvir, né? Mas que eu venho descobrindo cada vez mais e apostando nelas. Primeiro, é você se autoconhecer. Uau. As pessoas acham que não é uma competência, mas é. Porque precisa de muito, muito treinamento pra isso. É muita força de vontade pra isso. Porque quando a gente parte por esse caminho de se autoconhecer, você vai com certeza encontrar um espelho que muitas vezes você não quer enxergar o que ele reflete. E é daí que a gente busca sempre o melhor. Porque é onde eu vou ver no espelho quais são os defeitos que eu tenho e aí aplicar o remédio na dose correta pra corrigi-los. Então essa, pra mim, é uma competência fundamental. Eu sempre busco muito isso. Numa entrevista, numa promoção, buscar se esse candidato ou esse profissional, ele se conhece. Esse é o primeiro ponto. Até porque eu penso assim, que hoje as empresas, elas buscam... Seria muito mais fácil ensinar tecnicamente do que ter um bom técnico e ele não saber como fazer pra se relacionar, né? Perfeito. Porque você fica buscando conhecimento, buscando conhecimento e não sabe se você é capaz de aplicar. E aí você gasta energia, muitas vezes dinheiro e tempo. E tempo é a única coisa que a gente não pode gastar à toa. Isso é verdade. Porque esse, ele não é recuperável. Então, tem que tomar muito cuidado, né? É isso aí. Acredito também que o desenvolver pessoas, né? Então, também a gente ouve muito, busca-se muito isso, mas o que é desenvolver pessoas? E desenvolver pessoas requer muita doação. E às vezes os profissionais, eles estão focados no resultado pessoal. Quando a gente deixa de focar que o resultado pessoal, ele só vem através de outras pessoas, esse é o grande gap que eu vejo hoje. É a grande dificuldade de encontrar profissionais bons no mercado. Porque as pessoas estão focadas em buscar o resultado pra si. E não pro todo. Aí você vai falar assim, Dani, fala sério. Primeira coisa que a gente ouve, né? No Fantástico, nessas grandes redes. Não, você tem que falar que vai pro time, que você vai buscar o resultado pro time. Mas, infelizmente, é só clichê. É muito papo e pouca ação nesse sentido. Você vê no dia a dia que as pessoas estão buscando sim pra si, não pro outro, né? Eu costumo dizer que o bom líder é aquele que deixa de ser necessário. Quando você pega isso e internaliza, você fala, mas peraí, pra eu deixar de ser necessário, eu tenho que ensinar. Porque as pessoas não têm que ficar vindo me perguntar o que fazer. Pra eu deixar de ser necessário, eu tenho que capacitar a equipe pra tomar decisão. E aí, e o meu cargo? Vai subir? Porque não vai precisar de mim, então. Você sabe que você falando... E esse é o grande? Você falando disso, fico pensando, o líder faz tudo isso. E aí, será que rola uma insegurança, né? Cara, e agora? E se não precisarem mais de mim? Será que tem isso a ver, Dani? Tem muito a ver. E aí eu acho que fecha a minha última competência, né? A gente falou em autoconhecimento, em desenvolver pessoas. Eu acho que o líder, ele tem que ter esse autocontrole emocional. Porque quando eu conheço quem eu sou, a minha capacidade, os meus defeitos, eu me aceito, e sei o quanto eu sou capaz de melhorar, desenvolvo as pessoas ao meu redor, as que estão em todas as áreas, lateral, superior, inferior, né? Eu passo a ser inspirador. E a partir do momento que eu passo a ser inspirador, você tem a segurança de que você é extremamente necessário. Olha, a gente falar aqui, compartilhar com a nossa audiência, todas as vezes que eu vou conversar com alguém, eu passo uma prévia do que vai ser perguntado, enfim. E de verdade, Dani, eu esperava de verdade outras competências. Até porque a Dani não me falou no backstage o que ela ia falar, né? Tá, vai partir a música, né? Juro. Quando eu escuto de verdade, um profissional que nem você falar que uma das competências importantes é de verdade a pessoa mostrar que ela está comprometida com o todo é um grande desafio. Porque eu tava pensando aqui, quais são as evidências de que eu também sou um líder que me dou, né? E eu fiquei pensando aqui dentro da acordada, aqui dentro do meu grupo, e, cara, obrigado. Foi realmente inspirador pra mim ouvir isso, viu, Dani? De verdade mesmo. Imagina, imagina. Eu acho que, assim, é claro, você me colocou numa posição difícil porque escolher três competências, né? Pois é. É quase um... Colocar a arma na cabeça, né? Porque a gente sabe o quanto de competências é necessário. Sim. A gente podia falar aqui duas, três horas de competências de liderança, né? Com certeza. E eu tentei pegar as que eu acredito que vão levar as outras, como comprometimento, engajamento, desenvolvimento pessoal, né? que é um macro, assim, maior. E isso, igual você falou, isso já tá intrínseco, né? Fica clichê pra caramba. E você realmente saiu totalmente fora. Olha, de verdade, fiquei muito feliz. Que bom! Dani, pra gente encerrar essa nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma dica. Uma dica. Ok, Dani, você me falou dessas três competências, eu entendi, mas que dica você daria pra... De uma ação. Do que essa pessoa pode começar a fazer a partir de hoje, Dani? Pra ela alcançar ou estar próximo dessas competências que você descreveu. Bom, Júlio, eu vou falar, então, um pouquinho da experiência, né? Que eu tenho nessa profissão que eu escolhi, nesse mercado que eu atuo hoje na indústria, cada vez mais, eu perdi muito tempo da minha vida correndo atrás de coisas que me vendiam como sendo realmente o que ia me desenvolver. Hoje, com a maturidade, com a idade, com toda essa experiência, né? Verdade! A gente vai aprendendo com os erros. E o que eu posso deixar de dica pra quem tá começando, pra quem tá se reinventando, tá dando aí, como você disse, o seu projeto, um giro de 360 graus na vida, é se conhecer. Busque ferramentas, e hoje a gente tem eles, na internet, em consultorias especializadas, busque se conhecer. Faça uma variação de 360 graus na sua vida, né? De corpo aberto. De corpo aberto. E aceite, porque muitas vezes a gente encontra resultados que não queremos acreditar. Mas aceita, se foi pontuado, ele existe. Isso é verdade. Faz a prova do cavalo, vai atrás. Ele existe. Mais de dois, três falaram, tenha certeza, isso é perceptível pros outros. E invista nisso. Como eu resolvo? Como eu desenvolvo esse gap que eu tenho, pra que ele, muitas vezes, ele não vai desaparecer. Isso também é uma outra dica, que a gente busca perfeição, né? E, às vezes, esse gap te ajuda a construir coisas. Ele só tem que ser dosado, né? A gente tem que acertar um botão do ajuste. Mais, menos, onde eu acho esse equilíbrio? Eu acho que esse é o grande, a grande sacada do profissional que quer se desenvolver, quer crescer, quer ter desafios e aí buscar todas as outras competências. Se conheça. Conheça a ti mesmo pra depois conhecer os outros. E isso é muito legal porque eu vejo, assim, que um dos primeiros passos quando eu entro numa empresa, usualmente, as pessoas falam assim, vamos fazer um 360 desse líder? Vamos fazer um 360 desse líder? E essa dica é brilhante. Eu vou buscar a fazer um 360 meu. E você pode fazer isso, cara. Você pode checar com quem? Com seus pares, com seus superiores e uma coisa muito bacana que me faz entender, Dani, muitas vezes as pessoas querem muito que o superior venha falar com ele e não quer ir até o superior porque tá com medo de ouvir alguma coisa, né? Perfeito. E isso é brilhante. Se dois ou três falarem a mesma coisa, cara, dá uma olhada. Talvez faça muito sentido e você precisa fazer um pequeno ajuste. Pode ser que você pegue no começo isso. Com certeza. Feedback é uma cultura que a gente tem que institucionalizar. Seja naturalmente ou por provocação, que é o você buscar. Isso é legal. Eu vou provocar isso. Olha, Dani, muito obrigado. Quero te agradecer muito. Esse papo aqui pode durar horas, como você disse. E antes de eu encerrar, eu gostaria de dizer pra você que tá assistindo esse vídeo o seguinte. Se esse conteúdo que você assistiu agora, se ele foi bom, se ele valeu a pena, se ele foi interessante pra você, eu vou pedir pra você fazer o seguinte. Deixa um like aqui embaixo desse vídeo. Curta esse vídeo pra que as pessoas vejam também esse conteúdo, né? As redes sociais, elas têm alguns algoritmos e elas entendem o seguinte, que se quanto mais pessoas assistem esse conteúdo, é porque esse conteúdo é bom. Uma outra coisa que eu quero pedir pra você é o seguinte. Se você conhece alguém que tá nesse momento da carreira como líder e tá precisando conhecer mais coisas, compartilhe com essa pessoa. Marca o nome dela nesse post aqui. Eu não sei em que canal você tá assistindo, mas marca o nome dela pra que ela possa assistir também. Compartilhe com ela e você vai começar a fazer algo que é um dos grandes valores que me atraiu a Dani que se chama o valor da contribuição. Muito obrigado por você ter me acompanhado e a gente se vê no próximo vídeo. Dani, obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer.